Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Ninguém tá entendendo. Onde que é? Onde é em trás? Não, onde é em trás? Tá aqui, cara. Não, onde é em trás? Pai da pogueira, tá? Pai da pogueira, tá? Fala que... Fala que a gente tem lá em São Paulo esse ET, aqui é o quê? É, ele tem. Esse ET também é... que multa, vai multar as naves dele. Fala pra ele. Quase... Uau! 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 Espera, ninguém tá entendendo o que ele tá falando. Uau! Uau! Não, o que que ele falou? Ninguém vê! Ninguém vê! Sinto o nome dele. O que ele chama? Uau! A Gabi! A Gabi! A Gabi! tá todo mundo rindo de respeito a essa merda olha a hora que é tá aliançada pede pro alienígena sentar peraí que a gente tá numa crise aqui fala assim pra ele sentar porque vai ajudar o show tá ligado? tá ligado? vem cá, vem cá me ajudar aqui se eu falar pra ele, turma, ele não entende turma, turma, ele não entende turma, ele não entende só que se você falar na língua dele, turma que é o pessoal que ele, você vai colocar ali hipnose e vai salvar a terra pede pra ele encostar as costas na cadeira e fala turma ae, uma salva de palmas, valeu você vai se entender, como é o... não sei só fala, é, só fala, tá tranquilo aprendeu o idioma? é só perguntar aqui, seu nome mesmo? desculpa Valéria Valéria, tá gostando então do show, né? calma, merda não, bosta você viu o que mesmo, Valéria? é o meu marido tá ali, escondido tá na merda cadê o marido? cadê a Gordinha? vem cá, Gordinha vem cá, Gordinha vem cá, vem cá vem cá vem cá, Gordinha vem cá, Gordinha vem cá, Gordinha 3, 2, 1, olhos abertos você não tá armado aí não, né? o que você tá fazendo aí na frente? o que que é? você foi ali, mano você tava aqui você tá participando aqui, irmão você precisou, né? o que que é? você precisa... o que que é? não precisa ali atrás, Gordinha eu só tô com o... eu tô com o meio também não, não tá armado senta aqui do lado da alienígena se ela se... tá bom não tá armado não, né, irmão? senta aqui, ó você tá gostando do show? não você viu com quem? ó, a bosta do show com ela? ela o que é sua? ixi 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 gosta, né? gosta dela? não vai ser barato vem cá, Gordinha vem falta de respeito essa bosta vem cá vai ser barato vai continuar casado? vai continuar casado, então? pelo menos? não 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 vai, Lilo vem cá vem cá vem cá eu gostei de você e vamos lá tch-tch-tch tch-tch pode ser 3, 2, 3, 2, 1 oones abertos? que que é? o que que é? só que você tá prendendo oi 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 mano 000 mete vem cá o que que cê tá fazendo aí, irmão? vem cá volta, volta eu não tô entendendo nada não senta aqui vem cá, peraí o que você acha de uma atitude desce o cara levantar e sair assim? é puto puta é o vinho pede pra abrir aqui fala pra ele abrir os olhos e quando ele abrir os olhos ele entende português ah ah, tá não entende, irmão? Brown tá entendido tá bom então, vamo lá vai lá, Edu ah, já? não, ele foi guerreiro ah, não, sério, parabéns de verdade, porque assim essa confusão ficou de boa, né, cara ficou sossegado posso te agradecer, levanta aí rapidinho porque assim, não é fácil o cara vem pro show pra ficar aqui, assim, firme com tudo isso acontecendo parabéns, capô isso aí foi foda, né isso aí ajudou muita gente foi muito tópico assim, eu tô foda eu tô batendo assim, ajudou muito, muito valeu obrigado é raro, cara é raro, é raro é raro é raro é raro não repita essa mentira, não vai lá, cerejão de ponta vai, granada aqui, olhem pra mim todos vocês olhem pra mim eu sempre lendo com uma granada hipnótica essa granada hipnótica quando ela explode vocês voltam pra hipnótica encostem lá atrás isso eles sempre pegam aqui comigo a granada hipnótica tá aqui na minha mão olhem pra mim isso quando ela explode vocês voltam a hipnótica show de bola sensacional sensacional